Pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rafa, começando mais um vídeo aqui de desenhos, galera, desenhos, muitos desenhos. E bom, galera, no vídeo de hoje vamos estar desenhando um Tarbossauro. Então, pegue seu material de desenho e vem comigo! Muito bem, pessoal, aqui já com a folha e os materiais necessários para a gente estar desenhando, eu começo usando a lapiseira, tá? É uma lapiseira 07 e eu começo pela cabeça do dinossauro, ok? Eu faço esses dois círculos, primeiramente, que vão dar forma à cabeça dele, tá? A parte de cima. Essa parte está um pouco desfocado, tá? Mas já já eu vou ajustar isso. Aqui eu faço a junção da mandíbula superior e inferior, deste modo, tá? E logo atrás eu puxo a linha do pescoço também, tá, pessoal? Esse dinossauro, ele passou no documentário Planet Prehistoric, tá? Eu não estou fazendo exatamente como modelo do documentário. Eu meio que fiz uma mistura entre os dois, porque eu acredito que o do documentário é bem fiel, tá? Mas a que eu usei também era interessante, a referência. E a gente pode estar fazendo aqui deste modo, tá? Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Veja os próximos vídeos também, né, para você acompanhar. E os que já saíram também. Tem muita coisa legal, muito dinossauro bacana aí que... Para você assistir e desenhar, ok? Aqui embaixo, então, eu já passo para os braços. Vou fazer duas garras, igual o tiranossauro. Inclusive, ele é bem similar até o tiranossauro. Acho que um pouco menor. E também muda a sua região, né? Afinal, ele era da Ásia. Mas ele tem partes bem semelhantes, tá? Principalmente na questão da anatomia mesmo. E aqui eu faço a coxa, tá? Um esboço, primeiramente. Depois eu faço mais um círculo abaixo. Que a gente vai dar origem às pernas, tá? Que a gente vai dar origem às pernas. Posteriormente, a gente vem aqui fazendo a perna do lado direito, ok? Eu faço ali também a pata, tá? Que seria o pé. E essa daqui a gente vai estar fazendo mais levantado. Como se ele estivesse andando ou se preparando para correr mesmo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ao final aqui a gente pode estar puxando a linha da cauda, tá? Ela vai estar estendida para trás, tá? Sem muito segredo, eu faço apenas duas linhas e a gente já pode mudar para a cabeça de novo. Agora eu peço que vocês peguem uma caneta, tá? De preferência cor preta. Mas pode ser caneta de qualquer tipo, só que eu estou usando aqui uma caneta Bic, tá? Daquelas normais de escola mesmo, tá? Aqui eu começo. Eu não acelerei essa parte do vídeo, tá, pessoal? Para mostrar, tentar acompanhar melhor, tá? Para vocês verem com mais detalhes aqui como eu faço essa parte da textura. Eu acelero o vídeo depois, mas essa parte da cabeça eu faço toda aqui com vocês. Eu começo refazendo essas linhas aqui. Lembrando sempre de fazer esses tracinhos, tá? Esses tracinhos e essas linhas que vão se cruzando vão dar a impressão de textura, de sombra. Esse é o estilo que eu gosto de trabalhar, tá? Aqui eu vou reforçando as linhas de baixo também. Pode parecer que não é importante o esboço, mas é sim. Porque caso a gente erre, a gente conserta aqui ou faz um novo esboço também, tá? Aqui eu vou só passando por cima por enquanto, tá, pessoal? Venho fazendo também os dentes de baixo. Essa parte de baixo aqui. E logo a gente vai estar fazendo a língua também. Desse jeito. Ela está um pouco para baixo também, não está no centro da boca. Aparecendo só um pouquinho. Eu deixo ela mais escura, por causa da sombra. E aqui eu venho fazendo pequenas bolinhas para dar a impressão de textura. Os riscos também, que eu falei, tá? E eu vou complementando toda essa parte aqui de baixo. É um trabalho que exige bastante paciência, tá, pessoal? Tem que ficar atento aonde você vai riscar. Principalmente para quem é iniciante. Pode ter uma dificuldade maior. Porém, se você só reforçar as linhas que a gente já fez, o desenho já fica legal. Você não vai ter um traço tão acabado, mas já é considerado claramente um desenho pronto. Se você pegar e só reforçar as linhas que a gente fez no esboço, tá? É que eu acho mais legal a gente fazer tudo certinho assim, texturizado. Se você sentir um pouco de dificuldade de fazer essas linhas, tem bastante outros vídeos, como exemplo, que você pode dar uma olhada aqui no canal. Eu faço basicamente os mesmos processos. Acho que o último do Mosasaurus é bacana para ver, tá? Aqui, reforçando as linhas de cima, eu faço essa espécie de... Como se fosse um chifre que ele tem, mas é bem pequeno. É a questão da anatomia mesmo. Aqui atrás também o ouvido. E vou escurecer nessa parte também. Aqui na ponta do nariz eu faço o... Nariz. O buraquinho do nariz. E também venho fazendo esses detalhes aqui, o que vai ser... Em cima dos dentes, tá? Eu puxo essas linhas. Todas elas são interlaçadas entre si. E aqui eu jogo mais uma sombra. Aqui vai ser a parte da... Cavidade, tá? Da fenestra. Se eu não me engano é a fenestra anti-orbital. Nessa parte do olho aqui, vem a fenestra. Que nada mais são... Nada mais é do que as... Partes do osso, tá? Vocês podem reparar que o... Que diversos répteis tem essa parte também. Na verdade os seres vivos em geral, tá? Mas... Pelo menos nos dinossauros são mais aparentes. Pelo menos nas referências, claro. Aqui eu já fecho com o olho. E novamente venho fazendo esses risquinhos pra dar a impressão de textura. E fecho aqui atrás com mais uma fenestra. Essa daqui eu não lembro o nome, tá? É legal vocês pesquisarem isso. É bacana. A questão da anatomia. Pra você saber o que você tá desenhando de fato. Né? Que parte que você está desenhando. É bem interessante. Recomendo, pessoal. E fechando aqui, eu faço os dentes de cima. Essa parte superior. Pode estar um pouco difícil de ver, pessoal. Mas é porque eu acabo ficando com o dedo na frente em alguns lugares. Mas aos poucos eu vou tirando a mão, tá? É um costume de desenhista mesmo. A gente esquece de se preocupar com a câmera, né? E aqui atrás, no pescoço, eu venho também fazendo essas linhas que vão percorrer toda... Essas manchas, tá? Vão percorrer toda a parte de cima dele, tá? Ali na parte da coluna. E formam uma espécie de triângulo, tá? E aqui, pessoal. Terminando essa parte da cabeça, tá? Fiz aqui com vocês. Agora eu vou acelerar um pouco o vídeo, tá? Mas eu passo aqui pra dar algumas instruções. Por exemplo, ali eu venho fazendo uma sombra embaixo do braço. Tá? Eu escureço as garras, tá? As duas garras. Faço uma linha ali próximo à costela. Pra dar a noção de volume. E aqui, como eu disse, eu vou continuando com essas manchas em cima ali na parte da coluna, tá? Da parte de cima. Da parte de cima. Da parte de cima. Aqui na parte da coxa eu deixo uma linha mais escura, tá? Faço a parte do pé. E vou escurecendo essa parte da frente dos dedos também, tá? As garras eu vou deixar pretas também. Quem vê os outros vídeos do canal sabe que eu sempre deixo, geralmente, né? Eu sempre deixo as garras escuras. Eu acho que fica mais legal dar um contraste bacana. Eu não vou estar pintando, tá, pessoal? Mas fica livre aí pra você pintar. Eu nunca pinto aqui no canal. Quem assiste já sabe, né? Mas... Deixe nos comentários também, se vocês querem um desenho colorido, assim. Podem deixar sugestões aí, tá? E aqui eu complemento também. Vou continuando com aquelas manchas. Elas vão diminuindo de tamanho até chegar a ponto da calda. E aqui, dando os últimos toques finais. Podemos, finalmente, apagar as linhas que a gente fez. Por isso que eu gosto de fazer com caneta, tá? Lápis você teria que ter um cuidado maior pra não apagar as linhas principais. E, bom, é isso, pessoal. Este é o resultado final. Ficou bem bacana o nosso desenho, tá? Eu gostei do resultado dele. Espero que você também tenha gostado, principalmente, tá? Conseguiu fazer? Deixe nos comentários. Sugestões de vídeos. Outros dinossauros, tá? E não se esqueça de se inscrever. Pra não perder os próximos. Deixe seu like. E acompanhe aí o Rafa Desenhos, ok? É isso, pessoal. Um abraço. E... Fui, galera! Tchau, tchau! 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 Amém.